Olá, amigos, e bem-vindo de volta a um outro vídeo. Hoje eu vou falar de como você pode se preparar para uma entrevista em inglês com 5 passos simples. Antes de começar, não esqueça de se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrito. E, claro, já deixe o seu like aí nesse vídeo. And let's get started. Para começar, o primeiro passo que você vai fazer antes de fazer uma entrevista, uma entrevista para uma faculdade, um curso ou para um trabalho fora do país ou mesmo dentro do seu país, se for o Brasil ou qualquer outro, a sua preparação começa com o seguinte. Passo número 1. Vai pesquisar sobre a empresa. Eu sei que isso parece um passo bem básico, mas muita gente não faz isso. E chega na hora, a pessoa não tem a mínima ideia de muitas coisas que a empresa faz que ela gostaria que todos os seus colaboradores ou futuros colaboradores soubessem. Então pesquise sobre a empresa, principalmente em inglês, se o site estiver em inglês, para que vocês possam falar, ah, eu vi que na notícia, tal dia vocês compraram uma outra empresa, plá, 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 para a pessoa saber que você está realmente empenhado em conseguir aquele trabalho. Passo número 2. Você vai pegar as perguntas mais comuns das entrevistas de emprego em inglês ou entrevistas em inglês. E acredite, existem perguntas que são padrão. Você não pode pensar que as pessoas, toda vez que vão fazer uma entrevista, vão inventando perguntas novas para cada candidato. Isso seria uma perda de tempo. Existem perguntas que as pessoas já têm prontas. E essas perguntas são bem conhecidas, inclusive em português, assim como em inglês. Então você vai procurar por Job Interview Questions and Answers. Você vai procurar por isso no Google, e aí você vai ter um resultado na busca lá. Um monte de perguntas. Most Common Job Interview Questions and Answers. Também é uma boa busca. E aí você vai ter vários exemplos de respostas e as perguntas mais comuns lá. Isso é o seu segundo passo. Aí o terceiro passo, o que você vai fazer? Você vai pegar essas perguntas e vai escrever a resposta para elas, pelo menos para as 10 mais comuns. Alguns sites que vão te dar 100 perguntas aí. Mas existem umas 10 ali que, por exemplo, uma delas. Me fale sobre você. Eu sei que parece uma pergunta ridícula, mas se eu chegar para você e falar isso em português, me fale sobre você, o que você vai dizer? Você precisa pensar isso previamente. Não adianta você falar que, ah, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de fazer não sei o quê. Porque isso não importa para o cara que está te entrevistando, ou para a mulher que está te entrevistando, né? O que importa é que você dê uma resposta concisa e uma resposta que traga as suas qualidades que serão relevantes para aquele trabalho. Então o que você vai fazer? Você vai pegar essas 10 perguntas mais comuns aí e vai responder em português por escrito, para você ter um script. É assim que você passa numa entrevista. Você tem que ter as coisas descriptadas. Quanto mais você treinar, mais preparado você vai estar. Não adianta querer inventar as respostas na hora, que você vai estar nervoso e ainda a entrevista vai ser em inglês e vai ficar pior ainda. Então responda isso em português, num papel. Bonitinho, né? Porque você sabe que quem se prepara consegue as coisas mais do que quem não se prepara. Quem deixa a vida me levar, né? Sabe como é que é. E aí, respondidas as perguntas, você vai fazer o quê? Você vai passar elas para o inglês. E aí, você vai ter um trabalhinho ali, vai ter que procurar no dicionário e tal, como é que você fala aquelas coisas todas. E aí você vai passar essas perguntas para o inglês, depois de você ter respondido elas em português. E aí, o passo número 5, que é o último, você vai treinar incessantemente estas perguntas e respostas em voz alta. Se você não tiver ninguém para treinar, você vai fazer isso na frente do espelho, você vai fazer a pergunta para você mesmo e você vai dar a resposta várias e várias vezes. Você vai ver que não é tão fácil assim responder a pergunta, me fale sobre você. E aí, olhando esses exemplos de respostas que você encontrar nas suas buscas, você vai ter uma ideia do que dizer, né? O que os especialistas te aconselham a responder nessa pergunta. Mas se você tiver um amigo, melhor ainda. Você vai lá e treina em voz alta com ele. Ele te faz a pergunta e você dá a resposta. Muito bem, esses são os 5 passos simples para você se preparar para uma entrevista em inglês. Se você gostou desse conteúdo e quer um passo a passo de como você se prepara para uma entrevista, assim como perguntas e respostas comuns, além de dicas de como montar o seu currículo e mais vídeos de apoio, então baixe gratuitamente o meu guia de como passar em uma entrevista em inglês. O link para baixar está aqui embaixo, na descrição desse vídeo ou aqui em cima. Como eu disse, ele está disponível gratuitamente. Basta você clicar no link e baixar a sua cópia e começar a se preparar para a sua entrevista agora mesmo. É claro, deixe seu comentário aí para que eu possa saber se você gostou desse vídeo. Deixe o seu like. Compartilhe esse conhecimento com outras pessoas, com amigos que talvez também precisem se preparar para uma entrevista em inglês. Muito obrigada por assistir essa leitura. E, como é usual, meus amigos, eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.